A sessão da Câmara de Vereadores deu início às 19h30, com quatro vereadores ausentes com justificativas apresentadas. Quatro projetos foram discutidos e votados, um deles sobre a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício de 2025, outro que institui a política de cotas raciais por meio da reserva de vagas a afrodescendentes em concursos públicos, e o terceiro que denomina vias públicas na cidade. Porém, o que mais foi comentado na sessão era sobre a proibição de manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios com estampido, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Umarama. Hoje nós teremos aí quatro projetos que vão ser votados na sessão ordinária, né, já estamos um pouquinho atrasados, já são 19h31min, e entre esses projetos temos projetos de autoria do vereador Ana Nova e do vereador São Rizal, também do vereador Galmas, que vós fala, um projeto muito importante. A gente gostaria até aqui de comentar que tem vários pais, mães aqui dos autistas, né, aonde vai ser inaugurada uma clínica aí, é louvável esse projeto do Poder Executivo, será um prazer, nós vereador está votando, e aonde esse projeto dos fogos de artifício aí da proibição de estampicos, né, que vai, projeto de uma envergadura muito importante para a nossa comunidade, aonde a gente precisa aí os autistas, os animais, os pássaros, né, e ele vai para a primeira votação hoje. Para elaborar o projeto, aconteceu uma audiência pública para debater e pautar os vereadores na construção do mesmo. Se ele for aprovado, o empresário terá um prazo de 180 dias para zerar o estoque. O infrator que for flagrado durante a fiscalização deverá pagar uma multa que poderá variar entre 500 e mil reais. Olha, a grande importância desse projeto do fogo de artifício, deixando bem claro aqui que não é prejudicar empresário, correto? É dar qualidade de vida, né, às crianças com aspecto autista, os animais, os idosos, né, é claro, respeitamos também os empresários, fizemos audiência pública, eles colocaram pontuações dentro desse projeto, né, e é um projeto que é de muita alegria. Em relação a isso também, não tinha disposto no projeto a questão das multas, aplicação de multas, isso é muito importante, quem vai aplicar a fiscalização, que é a Guarda Municipal, a Polícia Militar, Então, 500 mil, é advertência, depois 500 reais, até mil reais em questão de reincidência, e pode ser até duplicado em relação a isso. Para onde vai ser revertidas essas multas? Para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Outra questão que nós colocamos que achamos importante, campanhas educativas em relação a isso. Durante a sessão foi discutido ainda a importância da implantação de uma clínica especializada para autistas, que já possui estudos para ser implantada em um morama. É, viemos para participar, para poder contribuir e também ter o direito de fala na questão da implantação da clínica de terapia autistas, que está prometida pelo município, né, e nós viemos debater e discutir esse tema aqui também. Agora com essa clínica aí também, é outra qualidade de vida para os filhos e para o autista. Exato, nós tivemos conhecimento, né, através da doutora Renata Ortiz, de todo o projeto. Foi nessa primeira reunião que nós tivemos com a secretaria, né, e convocada pela promotoria também. E é um projeto muito complexo, mas também que, se for cumprido a risca, é muito eficaz. Vai ser um projeto, assim, referência, acredito que na região noroeste, e é um projeto que nós vemos com bons olhos, mas que a gente gostaria aí de estar participando um pouco mais da questão da execução e do cronograma, né, de atendimento e do início dos atendimentos, na verdade. Legenda Adriana Zanotto